O clima esquentra entre Putin e o Ocidente. O presidente da Rússia fez um alerta nesta quinta-feira, 29 de fevereiro, que o risco de guerra nuclear em caso do envio de tropas para lutar na Ucrânia é real. A ameaça explícita acontece em meio ao que Putin chama de uma tentativa de enfraquecer a Rússia após o presidente da França, Emmanuel Macron, dizer que os membros europeus da OTAN deveriam enviar tropas terrestres para a Ucrânia. Uma ideia que poderia mudar o conflito, que já dura dois anos, em favor da Ucrânia. O pedido foi rapidamente rejeitado pelos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, entre outros membros da OTAN, porque poderia representar uma rápida escalada no conflito. Ainda sobre a interferência ocidental, Putin disse, abre aspas, as nações ocidentais devem entender que também temos armas que podem atingir alvos no seu território. Tudo isso realmente ameaça um conflito com o uso de armas nucleares e a destruição da civilização. Será que eles não percebem isso? Fecha aspas. Ainda em menção ao fato, Putin disse, abre aspas, as forças nucleares estratégicas estão em um estado de prontidão total. Fecha aspas. Putin ainda pediu que lembrassem do destino de pessoas como Adolf Hitler e Napoleão Bonaparte, que invadiram a Rússia no passado, sem sucesso. Estatísticas apontam que a Rússia tem hoje o maior arsenal nuclear do mundo. Único herdeiro do legado nuclear da antiga União Soviética, o país teria 6 mil ogivas nucleares. Os Estados Unidos estão em segundo lugar, com 5.400. Para fins de comparação, a França tem 290 ogivas e o Reino Unido tem 225, o que significaria que os três países mais poderosos da OTAN têm juntos menos poder bélico nuclear do que a Rússia. Os números totais especialistas acreditam nunca foram revelados por nenhum dos países, mas as estimativas já são suficientes para deixar o mundo em alerta com a ameaça de Putin. O que você acha do caso? Curta o nosso vídeo, comenta e compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo.